São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de Pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Nós falamos que o matrimônio de José e Maria foi um verdadeiro matrimônio, embora eles tivessem o voto de virgindade perpétua. Eu quero fazer uma consideração sobre esse voto de virgindade que José e Maria fizeram dentro deste matrimônio. Primeira coisa, a virgindade de Maria era condição ou foi condição indispensável para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus, em relação, portanto, à natureza divina de seu Filho. Então, a virgindade de Maria não foi uma simples colocação dos evangelistas e nem foi algo de enfeite no relato, mas foi algo que estava contemplado dentro do plano de Deus na encarnação de seu Filho. Portanto, foi uma exigência à virgindade de Maria e, consequentemente, José que acompanhou também essa virgindade com o seu sim. José conhecia tudo aquilo que dizia a respeito à sua esposa Maria e, portanto, ele sabia da concepção virginal de Maria e a virgindade de Maria e também dele, portanto, não comprometeu a essência desse matrimônio e nem também a paternidade de José e, consequentemente, a maternidade de Maria também. Ele foi verdadeiro esposo e verdadeiro pai, assim como Maria foi verdadeira esposa e verdadeira mãe de Jesus. A virgindade de ambos não atrapalhou a vivência do amor deles. Não só não atrapalhou, mas enriqueceu, favoreceu. Por isso, Bernardino de Bustis afirma que o amor entre José e Maria dentro desse matrimônio foi um amor inquebrantável, foi um amor santíssimo. E Maria se distinguiu com um amor todo especial para José. Assim como José também se distinguiu com um amor todo especial de esposo para com Maria. Bernardino de Sena, um grande santo, ele afirma que Maria amava São José sinceramente e com todo o afeto do seu coração, com todo o seu amor. E, por isso, ele diz que a bem-aventurada Virgem Maria ofereceu de maneira totalmente livre a José o tesouro do seu coração. Portanto, a castidade entre eles, a virgindade que eles vivenciaram, enriqueceu o amor dentro do casamento deles. É claro que, como nós falamos, não faltaram objeções quanto a esta virgindade, seja de Maria e seja de José também. E uma dessas objeções que nós ouvimos com certa frequência é a respeito dos irmãos de Jesus. E, portanto, houve, no decorrer dos séculos, alguns que afirmaram que Jesus é fruto do matrimônio, do casamento, da união de José e de Maria. Ou seja, que Jesus é filho físico de José e de Maria. Outros já afirmavam, não, José é o que tinha os filhos de um casamento precedente. Portanto, também contestavam a virgindade de São José e o voto de castidade que ele fez. Mas tudo isso daí não tem nenhum fundamento. Tanto é verdade que vários padres da igreja defenderam sempre a virgindade de Maria e de José. Embora alguns, até influenciados pelos apócrifos, chegaram a admitir que os irmãos de Jesus eram filhos ou foram filhos de um casamento precedente de José, antes de se casar com Maria. Mas isto é indicação dos apócrifos, que não tem nenhum fundamento e realmente não é um ensinamento ou um magistério da igreja. Nós temos Clemente de Alexandria, portanto, que chamava Judas, irmão de Jesus. Nós temos Orígenes, um outro teólogo também, que até pensou que os irmãos de Jesus eram verdadeiros irmãos de Jesus, mas fruto de um casamento de São José anterior ao casamento de Maria. Assim como Santo Ambrósio também falava de Tiago, filho de José, e, portanto, José, pai de Tiago também. E, consequentemente, irmão de Jesus. Mas, como nós sabemos, nada disto tem fundamento bíblico e os teólogos, ao longo dos séculos, sempre se esmeraram para defender a virgindade, seja de São José e também, é claro, de Nossa Senhora de Maria. São Jerônimo, que é um grande teólogo, ele faz esta afirmação. São José foi verdadeiramente virgem e afirmar que ele teve filhos é delírio dos apócrifos, é influência dos apócrifos e não tem nenhum fundamento. Ele lembra que Maria foi, fez o voto de virgindade antes de conceber Jesus, assim como José fez o voto de virgindade com Maria também. E o concílio lateranense, no ano de 649 e também o concílio de Constantinopla de 680 afirmam a virgindade de Maria como dogma de fé e, consequentemente, também a virgindade de São José. Santo Tomás assegura que Maria antes de se unir em matrimônio com José ela recebeu uma revelação divina ela foi inspirada pelo Espírito Santo e da mesma maneira José tinha a certeza de que Maria tinha feito o voto de virgindade em razão da sua escolha como mãe de Jesus e da sua doação de vida por causa do próprio Jesus. E, portanto, o matrimônio deles não foi de maneira alguma prejudicado com o voto de virgindade. A virgindade de Maria não pode prescindir daquela de José e o fruto da virgindade de Maria é considerado comum a ambos ou seja Jesus é considerado filho de ambos de Maria e de José e Jesus então nasceu tanto para Maria como como para José São Tomás de Aquino fala que o Espírito Santo iluminou agiu em Maria melhor dizendo agiu em Maria para que ela como mãe concebesse o filho de Deus mas ele afirma que ambos seja Maria seja José merecem ser chamados pais de Jesus pelo motivo do matrimônio deles da fidelidade conjugal deles tanto é verdade que Maria falou claramente ela disse afirmando que José é pai de Jesus quando Jesus se perdeu lá em Jerusalém e eles foram à procura de Jesus quando o encontraram lá no templo o que que Maria disse a Jesus olha o teu pai e eu estávamos angustiados a tua procura Maria confirma aqui esta verdade da paternidade de José e isto não foi por uma simples cortesia de Maria mas foi porque ela era consciente que em virtude do seu matrimônio com José ele era pai de Jesus por direito então a virgindade de Maria foi condição indispensável para ela ser a mãe de Deus e se a virgindade de Maria foi condição indispensável para ela ser a mãe de Deus consequentemente também a virgindade de José foi condição indispensável para ele ser o pai de Jesus portanto José como esposo de Maria participou de maneira concreta menos na união sexual da maternidade de Maria nós temos um teólogo chamado Escoto ele diz o seguinte Maria e José puderam por inspiração divina e de acordo ou de comum acordo guardar plenamente o voto de castidade em virtude da união matrimonial a qual ao qual eles se comprometeram então esta castidade que eles assumiram dentro do matrimônio não prejudicou a perfeição deste matrimônio até como sacramento porque eles celebraram o matrimônio mas realçou valorizou e santificou o casamento deles portanto a virgindade é de ambos é de José e é de Maria e esta é incontestável por tudo aquilo que os evangelistas nos afirmam e por aquilo que os teólogos também tem nos feito mediante as suas reflexões convencer ter a certeza desta opção deles São Jerônimo o grande teólogo afirma que José foi virgem por Maria a fim de que o matrimônio virginal ou de que desse matrimônio virginal nascesse o filho de Deus ou seja Jesus e esta virgindade foi realmente assegurada de maneira sobrenatural a José e a Maria com o voto que eles fizeram depois de terem a certeza de que eles queriam se consagrar diretamente a Deus então primeiro fizeram o voto condicionado ou seja se fosse vontade de Deus depois com a certeza de que esta para eles era vontade de Deus eles fizeram o voto perpétuo absoluto de serem portanto virgem e casto seja José seja Maria então ambos fizeram o voto de virgindade e quando celebraram o matrimônio eles tinham a certeza de que deviam se consagrar definitivamente absolutamente a esse projeto de Deus portanto é é muito claro para nós pensarmos que São José teve o voto de virgindade e assim como Maria também teve o voto de virgindade e que José foi guiado pela revelação divina para receber Maria castamente como sua esposa ambos foram iluminados em tudo e por tudo pelo Espírito Santo e foram movidos pela inspiração interior do Espírito Santo como dizem os teólogos para viverem esta consagração a Deus e aqui nós temos uma coisa muito importante que com esta decisão de José de ser consagrado a Deus com o voto de virgindade juntamente com a sua esposa Maria ele colaborou de uma maneira extrínseca mais necessária para a realização da união hipostática mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre isto ou seja para que Jesus assumisse a condição humana nascesse de Maria se tornasse gente como nós nesse sentido houve a necessidade da colaboração de São José portanto a virgindade de Maria estava dependente da virgindade de José e do consentimento de José e sem este consentimento realmente não poderia ter havido esse casamento e nem Maria poderia ter sido dessa maneira a mãe do Salvador então a maternidade de Maria é dependeu de maneira forte e necessária do consentimento e da consagração de São José na sua virgindade portanto eis aqui uma das razões do porquê que os evangelistas falam que Maria concebeu por obra do Espírito Santo eis o porquê a igreja sempre defendeu a virgindade de Maria nós poderíamos perguntar mas por que a virgindade de Maria se naquele tempo ter filho era o ideal de toda jovem ter filho era a bênção de Deus não ter filho era a maldição até de Deus e ter filho era justamente algo que enriquecia a pessoa a família a mulher porque é que Maria então quis ser consagrada totalmente a Deus virginalmente e a resposta nós temos que ela quis doar-se totalmente a Deus ela quis dar-se totalmente inclusive o seu corpo nesta consagração aquilo que de mais profundo ela tinha no seu íntimo ela quis doar-se a Deus a sua doação foi completa e nessa doação a Deus completa São José acompanhou São José também se tornou virgem com ela então Maria se casou com José colocando-se totalmente ao serviço dos desígnios da providência e ela então tinha a certeza de poder manter esse propósito de consagração em companhia de São José e São José da mesma maneira compreendeu essa consagração de Maria por esse especial desígnio de Deus e compartilhou com ela todo esse amor virginal de tal sorte que nós podemos afirmar que José e Maria deram origem a geração dos castos antes deles totalmente desconhecida no mundo então eis aqui uma coisa muito bonita que São José e Nossa Senhora nos afirma e por que é que então a virgindade de Maria é importante São Tomás de Aquino afirma que Maria viveu essa virgindade porque ela fez a consagração a Deus e São José viveu essa virgindade porque também não está escrito em nenhum lugar que São José teve outra mulher e porque também a fidelidade não é algo que nós não podemos atribuir ao Santo Patriarca ao homem justo São José então é fé da igreja que não só Maria a mãe de Jesus foi virgem mas também que São José foi virgem juntamente com Maria e portanto fica claro que o matrimônio deles teve como objetivo a vinda de Jesus ao mundo e para criar um ambiente favorável para que Jesus fosse acolhido aqui neste mundo ou seja o matrimônio de José e de Maria e dentro desse matrimônio a consagração deles como virgens foi em vista da inserção ordenada de Jesus na família humana ou seja na família de José e de Maria então o matrimônio de José e de Maria como nós afirmamos foi destinado para acolher e educar Jesus e isto exigiu da parte de Maria e de José uma máxima expressão de amor conjugal então o amor deles foi vivenciado em plenitude é um amor que realmente fortalece enriquece o matrimônio e a afinidade a afinidade espiritual entre São José e Maria foi tamanha que se Maria aceitou a maternidade divina se consagrando a Deus virgem é porque ela tinha a certeza do consentimento de São José a esse respeito como nós afirmamos e portanto ela sabia que Deus tinha sobre ele ou seja sobre São José todo o direito e de que era desejo profundo de São José que ela fosse inteiramente consagrada a Deus esta é a riqueza da doação de vida de José e de Maria então quando nós olhamos assim nós precisamos valorizar mais o matrimônio de São José e de Nossa Senhora nós podemos assim colher indicações preciosas deste matrimônio que enriquece que valoriza o matrimônio de todos aqueles que fazem essa escolha para a vida conjugal para a vida matrimonial nós vamos encerrar esta este pequeno tema também com uma pequena oração São José em nome de Deus onipotente abençoai-nos vós que sois o terror dos demônios do espírito maligno defendei-nos ide a nossa frente para nos guiar atrás de nós para nos proteger ao lado de nós para nos amparar com a vossa súplica ajudai-nos a sermos perseverantes no bem para vivermos sempre a graça de Deus e chegarmos a glória eterna amém São José rogai por nós eu tão simples tão pequeno um carpinteiro e nada mais mais mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu e eu disse eis-me aqui faça-se em mim o teu querer sou teu José simples José e nada mais eu sou escravo o teu Tchau, tchau.